Música Tem muita gente nas redes sociais perguntando em quem votar amanhã. Então, Henrique, o que você tem a dizer? Bem, eu, que tenho todas as minhas partes, eu continuo o mesmo. Eu não posso, por exemplo, dizer voto em fulano, se crá, não posso opinar sobre política, como há dois mil anos, que eu disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, o que eu posso dizer? Isso sim. Posso falar? Isso sim. Primeiro, que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Portanto, quem conseguir ser eleito é porque Deus permitiu. Segundo, para que seja eleito alguém que tenha vontade de fazer algo pelo país, então, cada um que quiser não jogar o voto fora, vai para dentro do quarto, anda para votar, fecha a porta, ora ao pai, ele inspira e daí tu vai votar inspirado. que o pai sabe quem pode fazer alguma coisa, só ele sabe, entende? Aqui na Terra não adianta, é ele. Então, tu vai lá no teu quarto, fecha a porta, como já ensinei há dois mil anos, ora ao pai, ele te inspira e tu vai lá colocar o teu voto secretamente, sem ter, sem ter que fazer nenhum protetivo, para não haver hostilidade. Volta lá e não haver hostilidade, até nem um conflito com as autoridades. Então, volta lá e o Senhor te abençoa, porque pecador todos são, todos são pecadores. Humanos todos são, ou melhor, o investimento é carnal, até para o contrário, humano, né? Então, daí a solução única é esta. Porque, inclusive, tem muitos que eu vejo falar que não querem votar, entende? Então, se não tivesse, se o Brasil tivesse uma democracia plena, que eu ainda espero que chegue esse dia, aí ninguém era obrigado a votar. Só vai votar para uma democracia plena, quem manda no governo é o povo, o povo no poder. E daí não precisa, só vai votar quando tem confiança em alguém, né? Agora, que Deus vos inspire, meus filhos, que escolha que Ele vos inspire, formar uma opinião aqui, direto com Deus. Pede para Ele. A última, aí outra coisa. Se vai votar numa família, e a família toda pensa em outra coisa, em outra candidato, então, o voto é secreto, para isso ele é secreto, né? Só isso que eu tenho a dizer. E eu peço agora mesmo, antes de me dizer, especialmente, depois vou responder perguntas, mas especialmente, para que as minhas palavras sejam bem audíveis, pensam ao Pai que inspire todos que vão votar, para votar no... para votar no... digamos, no menos ruim, que for lá dentro do quarto, antes de ir para a cabine, no quarto, em casa, tenha inspiração. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoa os Teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, para Tua sempre, ó Pai, que paz seja com todos. Vejam bem, eu lhe peço, Pai, que ilumine, com saúde, luz e justiça. Se ele iluminar, haveria de escolher um candidato com luz. E a saúde, esse candidato há de ter também, daí, para cumprir a missão dele. E lembrando sempre, que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus, que tem em todas a minha paz.